Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 9 de abril, vejo os destaques de hoje aqui no segunda edição. Vai abrir! Comércio não essencial está autorizado a funcionar aos fins de semana. De segunda a sexta, o horário será ampliado. Já, já, os detalhes das novas regras. A vez de quem tem 63 ou mais. Fique atento aos locais de vacinação contra a Covid. Tenha aplicação no sábado e no domingo. Moleza? Sorteio da próxima fase deixa a Inter em grupo menos cascudo da Libertadores. O Grêmio ainda precisa superar o Independiente Del Valle. Pra cima deles, gauchada. O SBTR Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha pessoal, o nosso primeiro assunto de hoje, do segunda edição dessa sexta-feira, mexe com a tua, com a minha, com a rotina de todos os gaúchos. O governo do estado anunciou hoje à tarde a ampliação de horário de atividades e também mudanças para o comércio aos finais de semana. Deixa eu conversar com a Gabi Lirina, porque as novas regras valem a partir de quando, minha amiga? Boa noite. Oi, Shemali. Boa noite pra você e a todos que estão nos acompanhando. Olha, nas próximas horas o decreto deve ser publicado. Então, tudo indica que vale a partir de amanhã, dia 10 de abril de 2021, essas novas regras. De uma maneira geral, Shemali é o seguinte, o que muda principalmente? A ampliação do funcionamento de horário de restaurantes, de bares, lancherias e similares. E também a possibilidade da reabertura de comércios e atividades econômicas aos finais de semana. Vamos já colocar na tela pra vocês a partir de agora, então, as principais mudanças, começando pelo que pode funcionar nos dias de semana, de segunda a sexta-feira. Das 5 horas da manhã até as 20 horas, continua, então, o comércio não essencial. Principais mudanças para os supermercados, que agora não tem mais horário de restrição. Claro que a gente está falando que tudo ainda tem que ser respeitado, como regras sanitárias, como a utilização da máscara. Isso é óbvio, né, Shemali? O distanciamento, aplicação de álcool gel. Sobre restaurantes, lanchonetes, sobre bares e similares, qual é a principal mudança? Eles podem funcionar, então, até as 20 horas, mas podem também receber clientes até as 22 horas. O último cliente pode entrar às 22 horas no restaurante, às 23 horas tem que ter o encerramento dos trabalhos. Essa é a principal mudança que acontece de segunda a sexta-feira. Academias e serviços religiosos também podem funcionar até as 20 horas. Agora, de acordo com o governo do estado, por que teve essas alterações chamadas flexibilizações? Porque a gente vem acompanhando uma redução no número de pacientes internados nos leitos clínicos aqui do Rio Grande do Sul. Nas UTIs também vem apresentando uma leve queda. Hoje nós chegamos, começamos o dia com 95% dos leitos ocupados de UTIs aqui no estado. Hoje, nesse exato momento, estamos com 93% dessa ocupação. Isso ainda, Shemali, a gente precisa chamar atenção. Isso ainda é muito alto. Mas, de acordo com o próprio governador Eduardo Leite, que trouxe essas informações sobre essas novas medidas em uma live no início da tarde, entre aspas, palavras do governador, essas novas medidas chegam para garantir fôlego a quem já foi bastante prejudicado. Aliás, vamos ouvir mais detalhes. Vamos ouvir o que disse Eduardo Leite. Conforme nós vamos vendo a evolução do estado, então nós vamos fazendo relaxamento de restrições com cautela e com cuidado, tal como se faz com o paciente que sai de um leito de UTI e que vai para um leito clínico. O que está se fazendo aqui, nem de longe, é dar alta, porque ainda temos uma situação muito crítica, embora estejamos vendo melhoria do nosso quadro das internações no estado e redução dos óbitos. Mas tudo ainda em um patamar muito alto. Por isso, ainda é fundamental que se tenha muito cuidado, muita cautela e se exija o cumprimento dos protocolos. É, a governadora falou muito sobre a fiscalização nessa live. Fiscalização que fica por parte das prefeituras, né, Shemali? Bom, daqui a pouco ainda eu devo voltar para trazer mais informações sobre o que muda nos finais de semana. Tá certo, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A fiscalização é do poder público, mas de cada um de nós. Minha, sua, de todos os cidadãos gaúchos, para tudo dar certo, para o comércio voltar com segurança e que a gente consiga realmente terminar com essa pandemia. O estado é o que mais vacinou até agora em todo o país. Esse também é um outro dado importante. Já já a gente atualiza com a Gabi Lerina. E olha só, nas últimas 24 horas, 7 mil novos casos de coronavírus foram confirmados aqui no Rio Grande do Sul. Até agora, mais de 886 mil pessoas foram infectadas pela doença. 96% delas, felizmente, estão recuperadas. A taxa de ocupação de UTIs também reduziu. Está com uma Gabi antecipou em 93%. Apesar da melhora, o Rio Grande do Sul registrou uma marca histórica e nada positiva, gente. Pela primeira vez, o número de mortes foi maior do que o número de nascimentos entre os gaúchos. A família de Giovanni pegou Covid no mês de março, em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Num intervalo de 11 dias, ele perdeu o pai e a mãe. Entrar dentro de casa, sentir o cheiro deles, ver que eles não estão mais aqui, é algo assim que vai demorar ou talvez nunca passe. Para amenizar a dor, o estudante organizou uma campanha para doar fraldas geriátricas ao Hospital Centenário, onde os pais ficaram internados. A gente decidiu fazer essa campanha para tentar proporcionar algum tipo de conforto para essas famílias. Em março, o número de mortes no Rio Grande do Sul foi 137% superior ao do mesmo mês do ano passado. E pela primeira vez na história do Brasil, um estado registrou mais óbitos do que nascimentos. Para a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, esta inversão deve atingir os números nacionais. Em Rio Grande do Sul, acreditamos que ele vai ser um termômetro que está acontecendo no resto do Brasil. Provavelmente, o mês de abril irá ultrapassar o número de óbitos, o número de óbitos em relação ao número de nascimentos. Segundo dados do governo gaúcho, o cenário começa a mudar agora em abril. A média móvel de óbitos dos últimos sete dias já caiu 30%. Olha, já já nós continuamos a falar sobre a questão da flexibilização do comércio, das novas regras do decreto. Mas uma pausa agora, gol do Grêmio, Diego Souza. O Grêmio faz 1x0 lá no Paraguai contra o Independiente Del Valle. Já já a Glauco Pazza também atualiza isso. Agora a gente vai falar de salvação, de esperança, de vacina. Porque pessoas com 63 anos, já completos, podem começar a se vacinar contra a Covid aqui em Porto Alegre a partir de amanhã, no sábado. A ampliação da faixa etária foi possível a partir da chegada de mais 45 mil novas doses para a Prefeitura da capital. Deixa eu conversar com a Luciane Coman. Que boa notícia, né, Lua? A taxa, a faixa etária vai reduzindo, vai se acelerando o plano de imunização. Isso realmente precisa ser saudado. Boa noite. Boa noite, Shemali. Boa noite a todos. Com certeza é uma boa notícia. Idosos, então, com 63 anos ou mais, podem se vacinar neste sábado em quatro unidades de saúde. São elas Glória, Morro Santana, Tristeza e Assis Brasil. E também naqueles três pontos de drive-thru já bem conhecidos, lá no Big Sertório, no Big Barra Shopping Sul e no estacionamento da PUC. Isso entre as nove da manhã e as cinco da tarde. E no domingo, Shemali, vai ter vacinação lá na Mário Quintana, na Zona Norte. Uma unidade móvel estará aplicando as doses. Agora eu quero chamar a atenção, fazer um alerta para os idosos que já receberam a primeira dose da Coronavac. Quero que façam as contas. Já passaram 21 dias? Então vocês precisam correr para os postos para tomar a segunda dose. Importante isso. Não dá para ficar só na primeira dose. Exatamente. As autoridades pedem que a gente reforce esse alerta, essa informação, porque a imunização, a proteção, só ocorre após as duas doses. E por fim, Shemali, uma última informação, os agentes funerários, 280 trabalhadores, receberam a vacina hoje aqui em Porto Alegre, no postão de IAPI. Mais uma categoria que estava aí pleiteando a imunização. Boa notícia. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Luz sobre a rotina de violência aqui em Porto Alegre. Mas agora vamos para a Serra, porque na próxima segunda começa uma outra campanha muito importante, a vacinação contra a gripe. Deixa eu conversar com o Guilherme Fadanelli, que tem mais detalhes para contar para a gente. Até porque, né, Fadanelli, nesse ano tem mudança no calendário contra as influências, né, meu amigo? Boa noite. Exatamente, Shemali. Boa noite. Em razão da vacinação contra a Covid-19 estar focada principalmente nos idosos, nesse ano o Ministério da Saúde resolveu inverter a ordem na campanha de vacinação contra a gripe. A primeira fase, que começa na próxima segunda, vai até o dia 10 de maio. O primeiro grupo compreende crianças com idade entre seis meses e seis anos, trabalhadores de saúde, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, além de indígenas. Os idosos, que até então eram prioridade, passam para a segunda fase, junto com os professores, no período entre 11 de maio e 8 de junho. Já a terceira e última fase ocorre de 9 de junho a 9 de julho e engloba pessoas com comorbidades ou deficiências, grupos específicos de trabalhadores, além da população prisional, assim como os funcionários que atuam nesse sistema. Ao todo, Shemali, 5 milhões de gaúchos estão aptos a receber a dose da vacina contra a gripe. A meta da Secretaria Estadual da Saúde é atingir 90% desse público. Importante destacar, ainda não há estudos que comprovem a segurança da aplicação conjunta da vacina contra a covid com outras. Então, a recomendação é manter o intervalo de 14 dias entre elas. A prioridade nesses casos segue sendo, Shemali, a vacina contra a covid. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Até segunda-feira. E atenção, teve bang e bang a luz do dia em Zona Nobre, aqui da capital gaúcha, hoje. O homem foi assassinado numa emboscada, bairro Higienópolis, caso que aconteceu e assustou os moradores desse bairro importante aqui da cidade, né, Lu? O que aconteceu? O que a polícia levantou até agora? Olha, Shemali, este homem, ele estava dirigindo uma caminhonete Sportage Cinza, que estacionou na rua Eduardo Chartier, quase esquina Copinho, Brasil Milano, na zona norte aqui de Porto Alegre. Segundo a polícia, um Ford Ka parou ao lado, um homem desceu, entrou na caminhonete, houve alguma conversa, até que esse homem disparou quatro vezes contra o motorista, que morreu na hora. Segundo familiares que estavam no local, a vítima é um jovem de 22 anos, que já esteve preso por tráfico de drogas. Ele estava morando com a avó, numa rua ali próxima, e recém havia saído de casa. A polícia agora está procurando câmeras de segurança para auxiliar na identificação desses autores, dos tiros, e suspeita que tenha sido uma execução. Então, vamos ouvir, então, o que a delegada disse lá no local do crime. Envolvidos, pelo menos, outros dois indivíduos que chegaram ao local, num veículo Ford Ka Sedan Cor Prata, estacionaram em frente ao veículo da vítima, um deles ingressou neste automóvel, conversou por um período com a vítima, logo em seguida efetou disparos dentro mesmo do carro, enquanto que um segundo indivíduo se aproximou do veículo pelo lado do próprio motorista, efetuando disparos também. Crime que choca, né, Lu? Durante a luz do dia, ao lado de um supermercado bastante conhecido ali no bairro Gianópolis, e aí mais um desafio para a polícia, todos os indícios de acerto de contas do mundo do tráfico, né, Lu? É o que todas essas informações levam a crer, né, Xemali? É ali um ponto, uma área nobre de Porto Alegre, bairro Gianópolis, com certeza, chocou muito ali quem estava transitando, porque é uma área bastante movimentada, né, Xemali? Exatamente. Tá aí mais um desafio para a polícia, obrigado pelas informações, Lu. Olha, agora a gente deixa um pouco a rotina da violência de lado, voltamos a falar da rotina do enfrentamento à pandemia, mais detalhes do novo decreto que deve entrar em vigor amanhã. Por que amanhã, né, Gabi? Porque a expectativa é já da publicação desse novo documento, já nas próximas horas, com a validade a partir desse sábado. Exatamente. O governador trouxe essa informação por volta da uma e meia da tarde. O decreto, então, deve ser publicado ainda hoje, nesta sexta, e vale, então, a partir da manhã para todo o Rio Grande do Sul. Vamos jogar na tela para vocês, a partir de agora, o que muda nos finais de semana. Pode funcionar comércio não essencial, mercados sem restrição de horário. Restaurantes, prestem atenção, restaurantes, lanchonetes, bares similares. Sábado, domingo e feriado, das 5 horas da manhã às 15 horas, 3 da tarde. Pode receber clientes presencialmente. O último cliente entra até às 15 e a saída deve ser feita às 16. Das 15 às 20, atendimento pode ser feito por delivery e pegue-leve. Das 20 às 5 da manhã, somente delivery. Academias, serviços religiosos também podem funcionar aos finais de semana até às 22 horas. Então, essas são as novidades do Rio Grande do Sul, que começa diferente a partir de amanhã, a partir do dia 10 de abril, com essas novidades chamadas flexibilizações, mesmo ainda, lembrando, né, Chamalha, que estamos com um número altíssimo ainda de pessoas contaminadas pela infecção pelo coronavírus, muita gente ainda internada lutando pela vida em leitos clínicos e especialmente em leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva aqui no Rio Grande do Sul. Por favor, se cuidem, né, Chamalha? É, esse é o recado, esse é o alerta do governo, das autoridades. E o que a gente pede aqui, né, Gabi, para o pessoal de casa, tenham sensibilidade para os comerciantes. Estamos aí com um número mais elevado de vacinação, mas não é hora para baixar a guarda. Valeu, Gabi. Bom final de semana para ti. Até segunda-feira. A gente segue aqui agora com um recado importante dos nossos amigos da solução financeira. Agora, para tudo o que você está fazendo. Está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por dois. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983-24-7663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983-24-7663. Ou, se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução financeira, a solução que você precisa. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, como fica a dupla Grenal na fase de grupos da Libertadores? O Glauco Pazza já nos conta tudinho. A gente volta já, já. E nós voltamos com o Segunda Edição para todo o Rio Grande. Olha, gente, pode dizer aí, pele ressecada ninguém merece, não é mesmo? E ninguém precisa aguentar aquela sensação de aspereza nas mãos, nos joelhos, nos cotovelos e nos pés. E então, quer conhecer a solução? Tá bem aqui, ó. Loção de ureia 10% Revitart Basics. Com este produto, você hidrata e restaura a saúde da pele. E isso é mais conforto para todas as pessoas. E um aliado especial para quem tem doenças de pele ou pés diabéticos. A loção de ureia Revitart Basics, que está disponível em toda a rede farmácias associadas, é testada dermatologicamente. Promove uma hidratação intensa, trazendo sensação de conforto e maciez para todos os tipos de pele. Passe na Associadas mais próxima e aproveite por apenas R$ 19,98, sempre no cartão de vantagens. E agora o futebol, a gente vai falar do campeonato mais disputado do continente. Eu estou falando de Libertadores da América, porque a dupla Grenal conheceu hoje os seus adversários na fase de grupos desse campeonato. Lembrando que o Grêmio ainda precisa superar o Del Valle lá do Equador para chegar na fase de grupos. Mas já sabe o grupo que vai pegar pela frente. Glauco Pazza, meu amigo, boa noite. Dá para dizer que o Inter pegou uma moleza pela frente e o Grêmio mais pedreira se passar pelo Del Valle, claro. Boa noite, Chamarie. Boa noite a todos. Eu sei que você gosta muito de futebol e já analisou os grupos todos. Então eu te convido. Analisa comigo aqui agora. Vamos embora, vamos embora. Para todo mundo que está em casa também. Olha, é muito mais fácil o grupo do Inter em relação ao do Grêmio. E sempre lembrando, o Grêmio tem que passar para a fase de grupo. Mas a gente já fala sobre isso aí. Olha só. Grupo B, Inter. Olímpia do Paraguai, que já foi em Carraço, Colorado. Deportivo Táctira, da Venezuela. E Awal Rivi, da Bolívia, que pouca gente conhece. Essa é a verdade. É o campeão boliviano. Joga na altitude, mas não tem tradição. Este é o grupo B, o grupo do Inter no Nacional. Agora, presta atenção no grupo A, que deve ser o grupo do Grêmio. Palmeiras, o atual campeão da Libertadores. Defensa e Justiça da Argentina. Campeão da Sul-Americana. E Universitário do Peru. Que tem lá uma certa tradição já, um peso na camisa da Paraguai. Então, o grupo do Grêmio, passando sempre, lembrando, passando do Del Valle, é considerado bem mais difícil do que do Rio. Lembrando que o Grêmio tá jogando, neste momento, contra o Independiente Del Valle, em Assunção, depois daquela novela, né? O jogo deveria ser no Equador, na altitude, inclusive. Mas as autoridades não deixaram que o jogo acontecesse lá por causa dos casos de Covid. E, então, o jogo tá tendo em Assunção. E a boa notícia, o Grêmio tá vencendo. 1x0, gol do Diego Souza. Olha, eu vou te dizer, né, Xemai? Tem tudo pra encaminhar a vaga pra fase de grupos. E aí, pegar esse osso duro aqui. E também não é impossível. Afinal de contas, o Grêmio tem um baita time. Ah, e lembrando, o Renato não tá hoje na beira do campo também, né, Xemai? Sim, tá se recuperando. O time tem lá seus desfalques. É, então, mostra também o peso da Camilo. O Grêmio tá vencendo agora, fora de casa. Decide tudo na arena. Tem em plenas condições de se classificar pra fase de grupos. E, no caso do Internacional, é um grupo. Um grupo que é muito atorvo aos versários. Agora você sabe, né, Xemai? Jogo de Libertadores é aquela questão de não pode vacilar, tem viagens, tem distância. Ó, ficar de olho e ficar na torcida, Xemai. Olho vivo, tem distância, tem altitude, tem muito futebol pela frente. Valeu, Glauco Pasa. A gauchada emplacando aí. O Grêmio vai passar. Tenho praticamente certeza disso. A gauchada em frente aí, quem sabe um Grenal, num mata-mata, numa fase realmente decisiva, e não só a fase de grupos. A todos, uma ótima noite de sexta-feira. Bom final de semana. Se cuide, use máscara, álcool gel, e se distancie para a Covid não te pegar. Na segunda-feira, a gente está de volta. Na sequência, vem o SBT Brasil com todas as notícias do nosso país. Se cuidem, se cuidem de verdade na segunda, todos nós aqui juntinhos na tela do SBT. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho